Ronaldo, antes de mais, parabéns pela passagem à segunda eliminatória. Parabéns pelo golo. Análise do jogo desta tarde. Primeiramente, acho que é de valorizar a semana de trabalho que a gente fez. Isso, no contexto geral, a gente carou da melhor forma possível. Sempre trabalhou bem e hoje chegou. E soube desfrutar do jogo, soube fazer e impor em todo o tempo, respeitando. E pronto, e saímos com a classificação. E isso é de valorizar o grupo tatuante de parabéns. Portanto, também este golo. É o teu primeiro jogo a titular nesta época. Tinhas feito alguns minutos na última partida, hoje tiraste titular. E acabas de fazer um golo. Importante também para o que vem, para o resto da temporada? Sim, é importante. Pronto, importante, mas eu soube de valorizar graças ao grupo. Esse golo foi uma boa batida do Jorge. Tenho também que agradecer muito a ele. E pronto, andamos treinando bastante. Até, acho que na quinta, a gente fez esse trabalho de bola aérea. E pronto, isso é fruto do trabalho. Acredito que todo o grupo está de parabéns também. Não só o meu golo, mas toda a entrega. E pronto, também queria agradecer a todos envolvidos nesse tempo. Tive um tempo parado e agradecer ao Poço Médico, ao Mísser, ao grupo que o tempo todo não deixou ninguém de lado. Estão todos juntos e todos unidos. Eu acho que estamos com o grupo muito forte nesta época. E o resultado de hoje vem mostrando a força do grupo. Mísser, disse mais parabéns pela vitória. Parabéns pela passagem à segunda eliminatória da Taça. O resultado bastante dilatado, mas que conta a história do jogo. Sim, parabéns a nós, a todos nós. Nós, estrutura, jogadores, equipa técnica, staff, adeptos. É a primeira vitória naquilo que é um ciclo novo. O ciclo da Taça de Portugal, em que, como eu disse na antevisão, quem perde sai, quem ganha continua. E nós, felizmente, ganhámos e vamos continuar na nossa caminhada. Este resultado, por vezes, o maior desafio que pode trazer à equipa é mesmo manter a seriedade e manter a forma como a equipa está no jogo. Como é que o Mísser abordou, principalmente ao intervalo, quando está já 5-0, abordou com os jogadores a forma para manter essa seriedade e o Alverca depois ainda dilatar mais o resultado? Mantermos a competitividade e mantermos aquilo que tem que ser a imagem de marca do Alverca. E essa é a premissa básica para conseguirmos encarar a segunda parte já com o resultado 5-0, em que nós, mesmo em 5-0, queríamos mais, porque esta equipa tem que viver disso, tem que viver de golos, tem que viver da criação de oportunidades e de um volume ofensivo como tivemos no dia de hoje, mas também tem que viver de abalizar zeros. É para isso que trabalhamos também. E é essa a imagem que queremos criar da nossa equipa, sabendo que já no próximo jogo vamos ter uma oportunidade novamente para demonstrar aquilo que é a imagem do Alverca contra um adversário como o Atlético, que neste momento está acima de nós, sendo que temos que conseguir retificar esta situação e é isso que vamos fazer durante a semana, trabalhar para conseguirmos entrar fortes naquilo que é o jogo contra o Atlético e conseguimos mais uma vez o nosso objetivo, que é a vitória.